Música Você sabe uma coisa que ferra a gente no trabalho, mas assim, total e completamente, é a contrariedade. Putz, como é duro lidar com a contrariedade, como é difícil, né? Você tá lá no teu caminho, botou um monte de coisas na tua cabeça, como é que tem que ser, como é que não tem que ser, de repente aparece um problema, aparece uma coisa, tira você do teu caminho. Putz, né? Não dá que você, de raiva, você fica meio que dominado por isso. Então, chama contrariedade. Uma das coisas que vai fazer toda a diferença do mundo na tua produtividade enquanto trabalho, é como você lida com a contrariedade. O quanto tempo você demora pra se adaptar à contrariedade. E a contrariedade é o seguinte, amigo, assim, por mais que doa, por mais que incomode, não pode se revoltar, tem que aceitar que ela tá lá. Mesmo que você vá lutar contra, você tem que aceitar a existência disso. Fundamental. E quando você encontra uma contrariedade, é óbvio, evidente que o nível de dificuldade aumenta. Você tem que botar a tua melhor energia, a tua melhor boa vontade. Você não pode ficar contrariado com o teu chefe, você não pode ficar contrariado com o teu colega, é difícil. Você não pode ficar contrariado com a tua mulher, você não pode ficar contrariado. Você tem que soltar a contrariedade. Tudo bem, legal, tem problema, é difícil, tá tudo em ordem. Mas o aumento de produtividade que você tem, se você começar a fazer exercícios desse tipo, é uma coisa simplesmente inacreditável. Inacreditável. Porque isso se chama boa vontade. É você liberar a tua melhor energia, superando o sentimento de contrariedade. Vivendo ele, mas superando. Quero ver. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, eu sou médico, eu sou psiquiatra e eu sou o reorganizador do comportamento corporativo. Um grande abraço.